Saí o exausto aqui da partida. E lá vem o Kanga, cara a cara, bateu e o GOOOOOOOL! Do Tubarão, Kanga, vai Kanga, o empate do Bragantino, o empate do Tubarão vira do Bragantino. Ali tá na expectativa o torcedor de Bragança, do estado do Pará, representando o nosso estado. E claro, você que está acompanhando em todo o Brasil, uma grande chance, é pênalti. Autorizado pela arbitragem, lá vem Kanga, autorizado, correu, bateu e o GOOOOOOOL! Vai tá voltando! Vai tá voltando a cobrança, teve invasão dos atletas. Do Nael e também o Lucas, não foi? Lucas Bahia. Vai ser novamente feita a cobrança de pênalti. Kanga, novamente, pede que ninguém possa invadir. E lá vem o Kanga, autorizado pela arbitragem e agora correu, bateu e o GOOOOOOOL! É, do Bragantino! É, do Bragantino! É, dele! A torcida da rede de Lavaia. O cruzamento agora, Rael, sobrou, olha o centroavante, sobrou o Túlio, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É, do Bragantino, clube no Pará! É, Dúlio! Dúlio, o nome da emoção! Vai, Dúlio! Vai, Tubarão! É, 3 a 1!